Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica Kramer e esse é o canal do Além da Rua Ateliê. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho um ateliê em São Paulo, capital, no bairro de Perdizes, que é um bairro muito legal. E a minha especialidade é pintura de móveis, mosaico, pintura de telas e vasos e reutilização de objetos como gavetas antigas, janelas velhas, paletes, caixotes. Sabe essas peças que o pessoal joga no lixo, que a gente encontra em caçambas? Pois é, eu transformo em objetos muito bacanas para decoração. Eu comecei o canal meio despretensiosamente, mas eu percebi que ele realmente começou a crescer porque muitas pessoas conseguiam fazer as peças com mais facilidade vendo os vídeos. Eu mesma, quando tenho alguma dificuldade, o que eu faço? Eu entro ali no YouTube e arranjo um jeito de fazer uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir. Então isso me motivou demais para começar a investir um pouco no canal, pensar com carinho nos passo a passo, criar ideias novas. Eu sempre conto com a ajuda de vocês para isso. Assim, eu não publico muitos vídeos por mês porque, além do canal no YouTube, eu faço encomendas, eu ministro cursos presenciais, então, infelizmente, eu não vivo do canal. Mas assim, eu faço tudo com muito carinho, tento explicar tudo direitinho. É realmente uma troca com vocês. Então, sejam muito bem-vindos, inscrevam-se no canal. Na descrição do vídeo, eu vou colocar todas as minhas redes sociais onde vocês podem me encontrar e eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.